Saí de casa, rumo ao futuro Deixei o passado, ando no presente Estou no caminho, que não tem mais fim Estou no caminho, que não tem mais volta Lugares que eu tenho, lugares que eu tenho Hoje estou aqui, amanhã não estarei Quando criança eu quis ser calvão Pois acreditava em superior Achei que o soldado era de papel Que Deus era mesmo que Papai Noel Amigos que foram, amigos que vêm Hoje está do teu lado, amanhã já não sei A cada estação, desce uma multidão Penso em ficar, mas tenho que seguir Os dias são longos As noites são curtas Isso me faz forte Pra seguir em frente Quando era jovem me sentiu Achando que o mundo eu iria abusar Não vi que eu era mais um igual Rebelde sem causa intelectual Essa viagem Pra mim é a última A 108 A 108 E tenho que fazer Já fui mineral Já fui vegetal Também animal Hoje estou aqui Conheço 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 Perdi minha vida buscando o porquê Outra vez morrerei sem saber o porquê Outra vez morrerei sem saber o porquê Outra vez morrerei sem saber o porquê